É saca da miséria Olha ali bebe Vê que miserável Tô um pouco de álcool Fala galera do canal, como é que vocês tão? Tudo bem com vocês? Fala pra mim aí Eu tô bem, só tô chorando às vezes Isso aí é normal Já vai deixando o like no vídeo, se inscreve aí no canal, tá ligado? Faz isso pra me ajudar, o Natal tá chegando Então me dê como presente de Natal Sua inscrição E segue nas redes sociais também que o link tá na descrição, beleza? É muito simples Se você não fizer isso é porque você é fuleiro O que tá acontecendo com o mundo que o mundo hoje em dia só fala do Homem-Aranha? Gente, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu sou muito fora do cotidiano Tava todo mundo falando do Homem-Aranha Spider-Man? Será possível que só eu não sabia que ia lançar o filme? Aí Vitor, por favor, não dá spoiler não Eu vou dar spoiler de quê? Que eu não sei de nada Só sei que o filme lançou ontem, o Shopping encheu O cinema encheu O Instagram encheu TikTok encheu Só fala do Spider-Man essa caceta A única coisa que eu sei do filme é que vai ser três Homem-Aranha Não tô entendendo mais nada Era um Homem-Aranha, agora é três Ai Vitor, que saco, você deu spoiler Eu não sabia que tinha três Homem-Aranha Ah, problema é teu, eu falei mesmo Ai, me dá spoiler, vai morrer mesmo É que nem Homem de Ferro Esse filme assim que lança assim Dos Vingadores da Marvel, sei lá Sempre que lança esse filme Tá todo mundo esperando a expectativa do filme E eu não assisto um É sério, mano Eu não assisto um filme da Marvel Mas não é porque eu não quero Não é porque eu Eu sou fora da realidade Eu acho que eu sou doido, velho Eu acho que se cair um meteoro aqui Eu vou descobrir que caiu um mês depois Eu sou todo estranho Eu descobri por causa das redes sociais, né Eu tava aqui, ó Passando o Instagram Eu só vi Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha O filme mesmo que foi Pronto, Homem-Aranha morreu agora Geralmente quando eu tenho muita foto assim Na rede social É porque essa pessoa morreu, né Aí eu pronto Mataram o Homem-Aranha Homem-Aranha foi jogar uma teia A teia falhou Caiu do prédio e morreu Mano, quando eu entrei pra ver Eu vi aí o filme Todo mundo expectativa pra lançar Eu entrava no TikTok O povo postava os trechos do cinema Porque o povo é tabacudo O povo é tabacudo O povo vai no cinema É pra assistir o filme Não é pra gravar não, merda É porque o povo parece que Quer fazer inveja ao outro Eu acho que eu já assisti O filme todinho do Homem-Aranha Não precisei nem ir no cinema É só tu entrar na caceta do TikTok O povo tá postando tudo Naquela miséria TikTok é babado Mesmo é alta as brigas O povo posta no trecho do Homem-Aranha O povo vai no cinema Assistir o Homem-Aranha Pega o celular Começa a gravar Isso é pirataria Aí posta no TikTok O trecho Aí o povo comenta Vai se lascar, seu safado Você tá dando spoiler Aí o cara responde Teu pai é aquele corno É muita briga E eu fico só vendo Eu gosto Eu vou tirar um dia Eu vou no cinema Assistir o Homem-Aranha Tá todo mundo assistindo Por que eu não vou assistir? Eu tô gravando esse vídeo aqui Antes de assistir o Homem-Aranha Porque eu vi todo mundo Falando dessa caceta Pronto, vou fazer um vídeo Comentando sobre isso Mas tu vai ver Eu vou assistir o filme no cinema E vou gravar o vídeo Falando sobre o filme Nossa, comentarista de filme Tá todo mundo louco Com esse filme Querendo assistir Vai assistir Ai meu Deus Eu vou assistir Ai eu vou me demitir Pra poder assistir Eu tô aqui pensando Que merda é essa Que tá todo mundo querendo assistir Por que eu não vou assistir? Eu vou assistir também E eu tava pensando Não, quem gosta do Homem-Aranha é criança Porque a última vez Que eu assisti o Homem-Aranha Na minha vida Foi na TV Globinho E foi o Homem-Aranha de desenho Homem-Aranha de desenho É paia pra caramba Isso num negócio mentiroso É o Homem-Aranha de desenho Na verdade todo filme É mentiroso né Mas esse Homem-Aranha aqui Agora sim Tem algumas coisas Que é muito bem editado Que parece ser verdade Já no desenho não Já no desenho O prédio é aqui O Homem-Aranha Sem jogar teia Ele sai fazendo a cia no desenho Mas faz sentido né Ele é uma aranha Então ele É eu tô falando merda Me desculpem Mas gente não é só criança não Que é fã do Homem-Aranha não Tava passando uma idosa Aqui no condomínio Com a camisa branca Com o símbolo do Homem-Aranha Olha assim Meu Deus do céu Dona Maria Vai levar o netinho dela Pra assistir Neto dela um cacete Era ela que ia assistir Pra tu ter noção Da faixa etária Pensando que a véia Ia levar o neto dela Pra assistir o Homem-Aranha não Ela tava andando mesmo assim Hoje tem Meu Deus do céu Homem-Aranha tá chocando Todo mundo E tem que me chocar também Que eu vou assistir Agora como eu gravei Um vídeo sobre cinema Vocês sabem como é que funciona Dentro do cinema Então Quando eu for assistir A caceta do filme Eu vou prestar atenção Pra poder gravar outro vídeo Comentando pra vocês né Então se eu sentar Numa cadeira E tiver um casal Do meu lado Eu vou ficar muito puto Se o casal começar A se beijar do meu lado Eu tô falando sério Eu vou estilar Se eu tiver prestar atenção No filme O casal ficar se agarrando Do meu lado Eu vou dar uma tapa Não tô brincando não Então se você aí Tem uma namorada Ou você tem um namorado aí Se você me vê no cinema Não Sente do meu lado não Eu tô sendo bonzinho Pelo menos eu tô avisando né Já falei uma vez Eu vou falar de novo Cinema não é motel não A pessoa vai no cinema Pra comer pipoca Comer o chocolate Que roubou da Americanas E assistir o filme A pessoa tá no cinema Olha pro lado Tá o casal se beijando Tudo bem né Deixa eu se beijar Olha de novo A menina já tá com o periquito Na cara dele Fico passado Então gente é isso Eu vou assistir Spider-Man Se eu não for hoje Eu vou amanhã Então aguardem aí Que eu vou gravar um vídeo Falando sobre uma aranha Beleza As pessoas que estão reclamando aí Se eu dei algum spoiler do filme Vá se lascar Eu tô nem aí Então é isso aí Beijo pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like pra me ajudar E me seguir nas redes sociais Beleza Tchau tabacudo Beijo na bunda